E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser trocando a bobina do Bravox UXP. É esse Bravox aqui, ó. Como vocês podem ver, ele já foi mexido. Tá com a calotinha aqui paralela. Eu vou descolar, ela já tá descolando aqui. Acho que não colaram direito, ela já tá soltando. Eu vou tirar ela aqui, desmontar. Vou aproveitar tudo, certo? A única coisa que eu vou trocar vai ser a bobina e a centragem. Então galera, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like e vamos nessa. Fique ligado aí. Bom galera, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui pra desmontar o sub. Vocês vão esquentar a cordoalha aqui com ferro de solda. O alicate de bico, vocês soltam ela. Não corte, tá pessoal? Derreta a solda e puxa e desencaixa ela com o alicate de bico. Tá vendo? Eu soltei as duas. Por que não corte? Porque você vai aproveitar ela de novo. Ela já tá no tamanho certinho aqui. Então eu vou tirar ela aqui e aproveitar ela. Depois de soltar as cordoalhas, a gente vai esquentar a borda aqui pra poder descolar ela. Esquentou um pedaço, descola. Aí esquenta o outro. Vai esquentando aos poucos e descolando. Tá alavanqueando assim, ó. Devagarzinho. Tá alavanqueando assim, ó. Bom, galera. Como vocês podem ver, que eu já descolei toda a borda. A única coisa que eu vou aproveitar aqui vai ser o pônei e a calotinha que vai aqui. Então a centragem aqui, ó. Umas cordoalhas aqui já estão soltas. As cordoalhas também pode ficar soltas, as quatro. A centragem aqui eu vou cortar ela. Vou pegar uma lâmina aqui, ó. Vou cortar ela de soltão. E já retirei a bobina. A bobina do Bravox OXP. Se caso você for comprar pela internet, você usa essa numeração aqui, ó. 64 por 20. 64 por 20. Que é a medida da bobina. E XX2, que é a impedância. Ou seja, duas bobinas de dois ohms. É a bobina dupla 2 mais 2. Com a medida de 64 por 20. Então se você for comprar na internet, você já sabe que a medida é essa. Eu vou arrancar a bobina aqui pra ficar só o pônei, beleza? Pra tirar a bobina aqui, galera, eu pego o alicate e vou rasgando ela aqui. Vou descolando ela do pônei aqui, ó. Eu gosto de fazer isso, desmontar pra depois tirar a bobina. Por quê? Porque aqui agora eu pego a micro-retífica e vou desbastando essa cola aqui, ó. Com cuidado, tirando essa cola com a retífica. Pra depois eu inserir a bobina nova. Bom, depois de ter tirado o cone, ter desmontado, né, o falante, vocês vão ter que limpar as beiradas aqui, raspar, tirar o excesso de cola, pra na hora de colar novamente ele acentuar legal, certo? Aqui, ó, eu aconselho vocês a pegar uma fita crepe, tampar esse canalzinho aqui, pra poder limpar aqui, pra poder raspar, porque se você raspar aqui, a sujeira vai cair tudo aqui dentro. Aí pode dar um trabalho aí pra você tirar. Como essa carcaça é de ferro, não é de alumínio, então se você raspar alguma fagulha de ferro aqui, com certeza ela vai colar aqui. Quando cola, às vezes até com o ar comprimido, você não consegue tirar. Você tem que pegar uma fita adesiva e passar por dentro, pra conseguir tirar a sujeira. No caso aqui, eu tampei, raspei aqui, tirei tudo a cola. Aí aqui, ó, eu bati um ar, ficou beleza. Tá, depois de feito isso, tirou o ar, limpou, né, tirou a sujeira. Bom, aqui tá a bobina do Bravox, eu vou colocar aqui, colocar ela aqui no eixo certinho, riscar, vocês vão riscar, certo? Pode ver que eu já risquei aqui, ó, riscar certinho. Depois vocês vão pegar uma tesoura, cortar. Cortou aqui, ó, experimente pra ver se vai passar. Se tiver entrando apertado, vocês pegam uma lâmina, faz isso aqui, ó, dá uma raspada. Cuidado pra não cortar ela, tá? Porque se você fizer um cortinho que seja assim, ó, nesse sentido, conforme as vibrações, a centragem vai começar a abrir. Tá vendo? Aqui, entrou legalzinho, ó, sem forçar muito, certo? Feito isso aqui, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a bobina, a bobina entrar aqui, ó. Então eu vou ter que pegar a retífica agora e esmerilhar aqui, ó, por igual, até a bobina passar aqui também. Então tente encaixar ela mais suave possível aqui, sem forçar muito, sem ficar jogando. Aí, galera, ó, ela já encaixou, certo? Ela passou, passou justinho. Eu vou dar uma esmerilhada também nesse rebarbo de cola que tá aqui, por cima. Pessoal, ó, se vocês for usar a mesma cordoada, como eu tirei a cordoada inteira, ela tá boa, as cordoadas, o que você vai fazer? Tá vendo esses nozinhos aqui, ó? Vocês vão ter que dar uma lixadinha aqui também, até aparecer o cobre. Bom, galera, depois de tudo limpo aqui, bancada limpa, o que a gente vai fazer? Aqui tá o gap, como vocês podem ver, a bobina, ela tem essa parte que é o rebobinamento aqui, ó. Você vai medir ela, você vai medir a parte do rebobinamento, dividir por três, faz uma marquinha, ó, um, dois, faz a marquinha, divide por três. Aí, o que você vai fazer? Duas partes, você vai enfiar pra dentro aqui, ó, dentro do gap. Duas partes vai pra dentro e uma fica pra fora, certo? Você dividiu em três, duas partes vai pra dentro e uma fica pra fora. Os fios aqui da bobina, você vai ter que posicionar na direção aqui dos terminais. Então, vou deixar dois pra um lado, dois pro outro, né? em direção dos dois terminais aqui. Aí, com esses calços aqui, ó, essas coisas, você pode usar a chapa de pulmão, aquelas raio-x, né? Ou você pode usar, cortar uma tira aí de pet, de garrafa pet. Dependendo da bobina, você não vai conseguir o pôr de garrafa pet, que ele é grosso. Mas a maioria dos alto-falantes aí dá pra pôr. Se você não conseguir, você vai ter que arrumar aquelas chapas de raio-x. Ou qualquer material plástico aí, que você consiga calçar ele aí. Lembrando que você tem que calçar a bobina toda em volta, pra que ela fique centralizada. Aquele calço ali não deu, eu vou usar esses aqui, esses calços aqui, ó. Bom, galera, como vocês podem ver aqui, ó, calcei a bobina. Você pode usar tiras assim também, mas você tem que certificar que ele tá dando a volta na bobina toda. E não pode encavalar um em cima do outro, tá? Porque a bobina tem que ficar firme, sem jogar, sem movimentar, tá? Porque a hora que você for pôr a centragem e o cone, ela não tem perigo de correr. Tem que ficar bem travada. Pra garantir aqui, ó, uma melhor colagem da centragem, do cone, o que eu gosto de fazer? Bom, eu calcei a bobina aqui, encaixei a centragem. Aí primeiro eu vou passar a cola por cima da centragem aqui, ó. Passar a cola Araldite por cima da centragem. Esperar secar. Depois eu vou tirar novamente, passar a cola por baixo. Depois eu vou passar a cola aqui, ó, pra colar a centragem. Eu vou colar aqui e já mostro pra vocês. Bom, galera, passei a cola aqui. Vocês podem ver, ó. Passei a cola em volta toda da bobina. Agora eu vou esperar secar um pouquinho e vou tirar ela novamente. Ó, vamos de novo aqui então. Ó, vocês podem ver. Eu passei, eu centralizei a bobina, encaixei a centragem, passei cola por cima, depois passei por baixo. Passei um pouquinho de cola por baixo pra garantir, tá? Agora aqui, ó, vocês vão encaixar ela novamente. Aqui você não vai precisar mais medir a altura, porque ela já tá colada na centragem, então ela já vai parar na altura certinha. Não esqueçam de posicionar os fios aqui, pro lado do terminal. Aí calçar novamente, centralizar novamente. O que vocês vão fazer agora, ó? Puxa ela um pouquinho pra cima, passa cola preta embaixo da centragem, cola de reparo, adesivo de reparo. Passou a cola, ó, vocês vão abaixar ela. Baixou a centragem, aconselho vocês a passar um pouquinho na beiradinha da centragem aqui, ó, não borrar muito. Só um cordãozinho na beiradinha da centragem aqui. Só pra garantir mesmo, tá, galera? Passou o cordãozinho aqui, ó, vocês vão passar aqui em cima. Só a cola aqui em cima, ó, vocês vão vir com o cone, encaixar o cone aqui. posiciona aqui a furação, os buracos aqui. Posiciona o buraco aqui, ó, passe a mão certinho, pra sentar bem. Essa cola aqui, galera, de reparo, não cola instantânea, tá? Você passa aqui, ó, passa o dedo só pra costa espalhar pela borda toda. Espalhou bem, você pode deixar ela quietinha um pouco. Dê uma forçadinha pra baixo aqui, ó, pra sentar bem. De vez em quando você vem e passa o dedo assim, ó, dando uma forçadinha na borda. Tá? Aí agora a gente vai passar a cola Epox aqui, ó. Adesivo Epox, que é conhecida como Oraldite. A gente vai passar em volta da bobina aqui pra grudar ela no cone. Bom, galera, então secou a cola aqui, ó. Cola que eu passei que secou. Galera, eu esqueci de filmar eu soldando a cordoalha aqui, soldando o fio da bobina. Mas não tem erro, tá? Se você posicionar aqui nos terminais, ela já vai bater certinho, positiva e negativa. É padrão, tá? Aí você... Lembra onde eu pedi pra vocês, onde eu falei pra vocês que teria que dar uma lixadinha? Na solda da cordoalha aqui, ó. Então, dá uma lixadinha pra aparecer o estanho. Aí eu soldei os fios da bobina. Um em cada um desse lado e um em cada um desse lado. Não tem como errar. Só soldar na mesma direção ali. Agora secou, vou tirar isso. Ah, depois de soldar a cordoalha, aconselho vocês passarem a cola preta por cima do fio da bobina pra ele não ficar exposto, tá? Porque se ele ficar exposto sem cola nenhuma por cima, ele vai quebrar, com certeza. Aí o alto-falante vai parar de funcionar. Então secou aqui, vou tirar os calços. Tirei um calço aqui, tirei o outro, tirei o outro, tirei o outro. Ó, podem ver aqui. Tá movimentando bonitinho, sem raspar. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a bateria, testar aqui, pra ver se ele vai funcionar. Funcionou, polaridade tá certa. Testar a outra bobina. Funcionou também, polaridade tá certa. Agora o que eu vou fazer? Pode ver que eu não soldei a cordoalha ainda. A cordoalha tá na direção dos terminais aqui. Vou soldar ela aqui fora. Do outro lado a mesma coisa. Você vai estanhar no terminalzinho aqui e o outro no outro terminalzinho aqui. Não tem erro. Agora eu vou fazer o que? Vou colar a calotinha, galera. Esse alto-falante, ele já veio com a calota preta, não veio com a calota original. Vou colocar a mesma calota. Como vocês podem ver, tem a marca aqui, onde tava a outra calota. Passar a cola certinho, em cima da marca aqui. Passei a cola aqui, vou vir com a calota agora. Posicionar certinho em cima. Borrou um pouquinho de cola, você já limpa na hora. Porque se ela secar um pouquinho, ela não vai... você não vai te limpar depois. Coloca um pezinho. Pode ser qualquer coisa aí. Não muito pesado, tá? Coloca um pezinho e deixa secar. Então aqui, ó. Secou, deixou uns... Pode deixar uma meia hora aí. Não suficiente, tá? Mas não é bom ligar ele pra tocar. Por enquanto, é bom deixar até outro dia secando. Pra não ter perigo de soltar. Aqui, como vocês podem ver, ó. Soltei a cordoalha novamente aqui. Passei um... um pouquinho de cola pra dar acabamento nos dois lados, ó. Vai passar uma colinha. Certo? Agora é só montar e estralar o XP. Valeu? Espero que tenham gostado do vídeo aí, galera. Se gostou, deixa aquele like. Abraço!